Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o maior segredo da prosperidade financeira. Quer saber qual? Eu vou te falar agora e esse segredo é o segredo de ouro, né? É a lei de ouro que, na verdade, vai te ajudar em relação, não ser só dinheiro, né? Não entenda que prosperidade financeira é só ter dinheiro, porque se você só procurar dinheiro, dinheiro não terá, tá? Você precisa de sabedoria, né? Primeiro de tudo. Mas o maior segredo é a persistência. Quer ganhar dinheiro? Seja persistente. Quer acumular riquezas, imóveis? Seja persistente. Você quer, por exemplo, saber gerenciar melhor seus investimentos? Seja persistente. Você quer andar com pessoas que também falem sobre prosperidade financeira, investimentos? Seja persistente, né? A persistência é o que move o universo. E você, como qualquer pessoa dentro da matrix mental, não é treinado ou programado a entender isso. Nós somos treinados a sermos afobados e cada vez mais com as redes sociais, internet ou mesmo os mecanismos tecnológicos, até mesmo inteligência artificial, vamos dizer assim, a viver sem nenhuma preocupação com o presente, né? Até mesmo quando entra o mindfulness, a atenção plena pra gente preocupar e prestar atenção naquilo que a gente tá fazendo, você começa a ver que, na verdade, as coisas, elas estão querendo te ajudar, mas ao mesmo tempo você não tá alinhado a tudo isso. Então, persistir, né? Então, até eu peguei aqui a origem, né? Do substantivo, no latim, a etimologia da palavra persistência, ela vem do latim persistere, persistere, talvez. Na persistere, parece meio italiano, né? Latim eclesiástico. Mas o latim clássico é persistere, provavelmente. E aí, no caso, é continuar com firmeza, né? Que vem de per, que significa totalmente, e sistere, que significa ficar firme, ficar em pé. Então, é ficar em pé, firmemente, totalmente, né? E persistir não é algo que a gente é treinado na escola, na família, na economia, na sua empresa, nos grupos que você faz parte. Basicamente, o quê? Você é treinado a desistir, ao menor sinal de uma adversidade. Não é assim, né? Quando alguém não concorda com você, o que você faz? Você desiste. Ah, mas eu não vou desistir, não é assim, né? Se, na verdade, as coisas não saem do jeito que você gostaria, ah, mas eu sabia que dar errado, né? Aí, uma coisa, assim, tá funcionando, vamos dizer, né? Aí, você faz assim, ah, eu não vou mexer, não, porque time que tá ganhando não se mexe, né? Mas aí, peraí, será que tem a ver uma coisa com outra? Será que se eu não mexesse, você estaria persistindo na mudança e cada vez mais as coisas poderiam mudar mais do que elas já estão? Então, é interessante quando a gente fala sobre isso, que a prosperidade financeira não tem a ver com dinheiro, né? Eu vou até trazer uma lenda, que, na verdade, é uma lenda hindu, né? Que pode ajudar você nesse entendimento. Existia um mestre junto com o aprendiz e, nessa lenda, na verdade, o aprendiz pergunta ao mestre. Mestre, eu quero ter toda a prosperidade, toda a riqueza que eu possa ter na minha vida. Aí, o mestre responde pra ele. Tudo bem, eu vou explicar pra você em relação a uma história. Existia uma pessoa como você, que, na verdade, também queria a riqueza. Só que, se você vai pra riqueza, no caso, a deusa da riqueza no hinduísmo é Lakshmi. Se você procurar fartura, Lakshmi, ela não vai ficar nem aí com você. Você pode até ganhar o que você quiser, mas, na verdade, a riqueza, ela vai embora tão rápido como ela chegou. Mas, e aqui, no caso, é a verdadeira história que você tem que aprender, que eu vou ensinar pra você, aprendiz. Se você procurar, primeiro, não por Lakshmi, mas por Sarasvati, que é a deusa da sabedoria, Lakshmi nunca mais vai sair do seu pé. Sabe por quê? Porque, a partir do momento que você procurar sabedoria antes de riqueza, fartura ou prosperidade, a riqueza, a prosperidade e a fartura nunca vão sair do seu caminho. Porque o que acontece é que Lakshmi tem inveja de você não estar valorizando em primeiro lugar a ela e você sempre terá a prosperidade tal como você merece. E é assim que funciona. Quando você vê casos de pessoas que, por exemplo, ou têm muito dinheiro, são bem-sucedidas, elas têm uma vida feliz. E aqui não se trata da quantidade de dinheiro na sua conta bancária, mas você também sentir o conceito que a gente fala em inglês de fulfillment ao invés de achievement. Ativement é resultado, você concretizar. Mas fulfillment é você sentir pleno. Tem gente que é feliz com 10 mil reais, 10 mil dólares, 10 mil euros, ou mesmo é feliz, por exemplo, com um milhão, um bilhão. Cada um tem uma métrica, não se trata de todos têm a mesma métrica. E aqui não estou falando também de desigualdade econômica, social, não tem nada a ver com isso. Cada um tem uma régua, vamos dizer assim. E o ponto principal é, dentro dessa régua que você traçou para você, se você aspira a algo maior, logicamente que cada um tem um caminho, mas existe a persistência para te levar para esse caminho, para onde você imagina. E para chegar nesse caminho tem alguns conceitos. A gente anotou aqui 5 passos que eu quero compartilhar com você. Primeiro de tudo, tenha metas claras. Você definir aquilo que você quer. Metas não vão ser concretizadas 100%. Tem uma pesquisa científica que traçou, dentro desse conceito de goal setting, de você setar suas expectativas, que 70% das suas metas vão ser concretizadas. Eu, particularmente, sempre recomendo para quem nos ouve, os ouvintes, os alunos, alunas de algum curso da Mangabeira, onde você estiver no mundo, nas galáxias, ouvindo a gente, ou escutando, ou sentindo. Tenha metas. Eu escrevo todo começo de ano. Não só o ano pagão, que na verdade é 1º de janeiro, que não muda nada, como também metas quando muda a energia, em 20 de março, basicamente, cada ano. Além disso, você tem que manter o foco. O foco em relação ao que você quer. É muito fácil, hoje em dia, a gente perder o foco, não é verdade? Se você está aqui me vendo, provavelmente vai vir uma notificação para você ver outra coisa. Aí você vai lembrar, nossa, preciso pagar aquilo lá, eu tenho que lembrar depois que eu ouvi esse cara falando. Ou mesmo, ah, eu tenho que falar com tal pessoa. Ah, eu vou desligar aqui e depois eu volto. Você nunca volta. E eu estou dizendo alguns exemplos claros em relação à minha pessoa, mas imagina em relação à sua vida todos os dias. Tem vários estudos científicos em relação, dentro de um horário de trabalho de 8 horas normais, vamos dizer assim, quantas horas as pessoas passam nas redes sociais? De 3 a 5 horas por dia. Então, assim, quase nenhuma hora de trabalho, vamos dizer assim. Então, as pessoas hoje, além de não estarem presentes em seus relacionamentos, estão perdendo tempos preciosos em relação ao que elas poderiam estar concretizando. Então, troque algumas horas de Netflix, Disney+, Amazon, ou qualquer tipo de streaming, ou mesmo filme, ou mesmo de qualquer coisa que está como supérfluo, vamos dizer assim, que você poderia investir em alguma coisa que você precisa investir, ou mesmo já teria que ter investido há muito tempo atrás. Além disso, quando você se torna uma pessoa persistente, você se torna uma pessoa resiliente. O que é resiliência? É fortaleza, é coragem. Nada vai te derrubar tal como era no passado. E o que falta, às vezes, em você é você saber também, batalhar por aquilo que você quer. E tem batalhas que você vai vencer, tem batalhas que você vai ter que admitir que você tem que recuar, para ter as armas certas, as ferramentas corretas, e estar com pessoas que também pensam como você. Não adianta você achar que, na verdade, é o centro das atenções e nunca lutar por aquilo que você acredita que você possa ganhar. Além disso, tem que criar um plano de ação. O que acontece muito, até em negócios, tem várias métricas do SEBRAE, ou mesmo métricas dos Estados Unidos em relação ao labor, em relação ao trabalho. Por que várias empresas, quando elas são lançadas, elas fecham? Tem motivo, falta plano de ação. Na sua vida não é diferente. Por que, na verdade, tantas pessoas prometem que vão voltar para a academia na segunda-feira, enquanto na terça elas já desistem de ter continuado? É um velho estigma, é uma cicatriz que você tem em relação não à academia, mas em relação ao seu próprio desenvolvimento físico. E tem pessoas que, no seu subconsciente, elas não querem melhorar em relação ao corpo. Admita isso. Agora, não fica querendo colocar a culpa num externo, num terceiro, vamos dizer assim. Talvez não é a academia que você precise, talvez é uma outra coisa. Mas pratique exercícios, entendeu? Não tem exercício físico que vai fazer mal para você. Se você fizer inadequadamente, logicamente. Mas não sem isso. Além disso, motivação. Quando você se torna persistente, você é motivado. Você vai gerar hormônios, você vai gerar uma química dentro de você. Então, os hormônios, por exemplo, ocitocina, neurotransmissores, anandamida, serotonina, endorfina. E isso vai fazer, com você, na verdade, ficar cada vez mais forte. Mas com bem-estar, feliz em relação ao que você está fazendo. Você vai sentir satisfação em relação aos seus dias. O que falta, às vezes, é isso. Você se sentir satisfeita, satisfeito com o que está acontecendo na sua vida. Se nada está acontecendo, ah, mas nada está acontecendo. Mas se você fosse mais motivado, ou mesmo colocasse um pouco para trabalhar. Porque, às vezes, você também não faz seu esforço nenhum, né? Você deixa, na verdade, fica esperando alguém te salvar, vamos dizer assim. Ou um governo, uma economia. Quando estiver tudo bem, eu volto a fazer isso. Não é assim que funciona. O universo não tem atalhos. Não existem brechas, entende? É hoje ou é hoje. Não existe espaço para ontem, não existe espaço para amanhã. Então, nesse sentido, até, para ajudar. Porque tem muitas pessoas que estão aqui que são procrastinadoras. Isso eu sei. São mais de 15 anos que a gente trabalha com isso. Até a minha equipe sabe muito bem sobre isso. Se você é uma pessoa, às vezes, que não consegue concretizar. E até mesmo a prosperidade financeira na sua vida. Clica no primeiro link da descrição. Tem um link de um curso nosso que trabalha especificamente essa reprogramação mental com a prosperidade financeira. Muitas pessoas travam nesse momento. Falar de dinheiro, falar de crescimento, falar de riqueza, fartura, fortuna. Então, para que isso aconteça, você tem que o quê? Reprogramar a sua mente. Para que isso aconteça, clica no primeiro link da descrição. Vai ter um treinamento nosso recheado de passo a passo. Passo a passo. Feito de passo a passo para te ajudar em relação à sua construção. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL